O programa, o assunto do dia desta segunda-feira, conta com a participação do professor Edson Motaprestes, o professor Edinho, que esteve em Panamí na última sexta-feira, proferindo uma palestra no Salão Social da Igreja Batista Emanuel, sobre o tema Autoestima e Valorização da Mulher. Ele esteve acompanhado nos estúdios da senhora Débora Moreira, Coordenadora Municipal de Saúde, e também esta palestra que está sendo promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Panamí, que é presidido pela Elisabeth Ronda Vondrasek. Bom dia, professor Edinho. Quem é o professor Edinho? Bom dia, meu caro amigo Nerib Yavati, aqui da NWPAN de Panamí, através da qual tenho a honra de fazer um agradecimento a todas as vocês, mulheres, que estiveram presentes na sexta-feira, no encontro que tivemos para falar sobre a valorização, o papel da mulher, o seu referencial, como nós homens as vemos em nossas vidas, em nossos processos de desenvolvimento. E quero deixar registrado, através desta emissora, um agradecimento especial à Débora, Coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde, por ter sido a minha madrinha e ter me trazido para esta cidade. O agradecimento a Elisabeth, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Prefeitura e a todas as instituições e a todas as organizações que me acolheram nesta cidade. Quem é professor Edinho? Tem uma honra dizer Eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver Filho de João Prestes, de Noêmia Prestes, casado com Neiva Maria, pai de Patrícia e de Marcelo, natural de Santo Ângelo, currículo fundamental, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo Rio Grande do Sul, é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, Onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor Professor, apaixonado pela educação, apaixonado pela família e pela vida. Esse é o professor Edinho. Professor. Caro amigo, falar do papel social da mulher é alguma coisa assim encantadora, e para nós homens é um grande desafio. E aí estou me reportando ao que nós conversamos com aquele grupo tão significativo de mulheres, um grupo de mulheres encantadores, que tiveram uma participação fantástica, ao qual eu agradeço esse trabalho, essa presença. Lembram-se que nós falamos de mulher geradora de vida, em primeiro momento, pela característica biológica que tem, a mulher tem potencial de gerar vida, portanto, maternidade. Ao gerar vida, ela apoia, ao apoiar, ela olha, observa, Ao observar, esta mulher também alimenta, educa, e por vezes, quando seus filhos saem, e na verdade, os filhos sempre saem, e aquilo que dizíamos, mas os filhos saem e sempre voltam às origens. Quando voltam às origens, realizados, é porque tiveram uma base fundamental, onde você mãe, onde também você pai, que alguns tiveram presentes, soube fazer bem o seu papel. E quando o filho não tiver para onde voltar, ele volta, porque tem um referencial, ele precisa encontrar no coração da mãe, e no coração do pai, um aconchego. Por isso que eu me lembro que nós trabalhamos com a música. Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço, e toda essa minha vontade. E parece que a gente lembra ainda quando dizíamos para o pai e para a mãe, que os filhos um dia vão sair desse ambiente. Olha, guri, repare o que estás fazendo. Olha, guri, mande algum recado. Não esqueça de tuas origens. Ao falar do papel de mulher, isso é tão emocionante que a gente se arrepia. Verdadeiramente, a gente se arrepia. Começamos a pensar nesses valores que, por vezes, a violência, o ódio, as drogas, a competitividade, o excesso de trabalho, a falta de oportunidade, os desencontros, nos impedem de pensar nesse valor tão profundo. Mulher. E quando nós dizemos, com Martim da Vila, já tive mulheres, essas mulheres que eu já tive, não foram mulheres amantes, foram mulheres amadas. Avós, mães, esposas, filhas, netas, amigas, parceiras, companheiras. Você, mulher, obrigado de coração por ter tido estado na sexta-feira naquele encontro em Panamia. Lembre-se sempre, você é absolutamente imprescindível e insubstituível. Obrigado por você ser o que você é, mulher e companheira.